Olá, o meu nome é Sofia Rodrigues, eu sou aluna do mestrado de História e Geografia, de ensino. Neste momento estou a fazer acreditação no curso de História, uma vez que neste momento sou obrigada a frequentar as duas áreas. Eu vim para a Lusófona, as minhas expectativas a nível deste mestrado, no início, quando soube fazer algumas cadeiras a nível de História, foi muito negativo, tinha umas expectativas extremamente negativas, porque a minha experiência anterior não me permitiu ter uma grande autoestima enquanto aluna noutra instituição. E desde que aqui cheguei, o meu percurso tem sido precisamente o oposto daquilo que eu estava esperando. Portanto, de um modo geral, tem sido um percurso muito positivo, tem tido um apoio muito grande, quer da parte dos colegas, existe um grande espírito de entreajuda entre os colegas, quer do mestrado, quer da área de História, e a nível dos professores, que têm tido cuidado de me auxiliarem sempre que eu necessito, uma vez que eu trabalho, estudo, consigo conciliar tudo e, em parte, o meu sucesso, porque neste momento considero que tenho tido um percurso com bastante sucesso aqui dentro da Lusófona, deve-se, em grande parte, a toda a ajuda que me tem prestado, quer por parte dos docentes, quer por parte dos colegas.